Música Mais uma marca chinesa está chegando ao Brasil, a Guili Motors, e chega apostando logo naquele segmento que é um dos mais disputados no Brasil, a dos sedãs médios. Isso mesmo, onde Civic e Corolla são as grandes referências. E o modelo escolhido para isso é o EC7. Veja o que acha dele. A Guili Motors, não dá para deixar de dizer, é a atual detentora da marca Volvo. Mas como os executivos alertam com rapidez, isso não representa nada para o EC7, pois ainda não há nenhum compartilhamento de plataformas entre os modelos das marcas. Isso é coisa lá para o futuro. Mas o EC7 em questão quer dar trabalho a partir de agora para os concorrentes chineses já conhecidos por aqui. E logo à frente, incomodar também os japoneses? Por que não? Sedã com linhas mais clássicas, o EC7 tem sim um desenho moderno, alinhado com o que se vê em carros mais tradicionais. Com entre-eixos de 2,65, tem bom espaço para os passageiros. E o porta-malas, um dos pontos determinantes neste segmento, tem boa capacidade de 670 litros. O acabamento é cuidadoso, sim, mas nada que surpreenda para um carro onde o maior compromisso é oferecer bom custo-benefício. Por isso, outro ponto positivo é o pacote recheado de equipamentos de série. O EC7 é equipado com motor 1.8, movido a gasolina de 130 cavalos de potência e somente com transmissão manual de 5 marchas. A opção de transmissão automática do tipo CVT já está confirmada, mas só para o início de 2015. Em compensação, em julho deste ano, o modelo já contará com o motor flex. Em questão de segurança, vem com airbag duplo frontal e sistema ABS, como determina a nova lei brasileira, mas vale o destaque por trazer freios a disco nas quatro rodas e com o EBD, o distribuidor eletrônico de frenagem. Também são de série as rodas de liga de alumínio aro 16, inclusive a do step. Com cinco cores disponíveis, o que o Guile EC7 ainda não tem definido para o Brasil é o preço, mas a aposta e o sonho dos executivos é fechar em torno de 50 mil reais. A garantia é de três anos ou 100 mil quilômetros. Para você entender, a Guile chega ao Brasil pelas mãos do grupo Gandine, o mesmo que representa aqui há bastante tempo a Kia Motors. Neste começo, com apenas 15 concessionárias, mas a Guile promete 20 até o final do ano. Outra boa notícia é que em abril, agora, lança mais um modelo, desta vez um compacto, que deve ter preço na faixa dos 30 mil reais. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.